Esta semana no IP, MPF defende manutenção de sentença que condenou deputada com postagem discriminatória contra público LGBTQIA+. Ministério Público Federal em Alagoas entra com ação contra faculdades que prejudicaram centenas de alunos. Inaugurada em Belo Horizonte, a Procuradoria Regional da República da Sexta Região, unidade de segunda instância do Ministério Público Federal em Minas Gerais. Ministério Público Federal ajuiza a ação de reparação por fraudes em cotas raciais na Universidade Federal de Sergipe. A gente espera você. Até lá!